Oi e aí pessoal do canal tudo bem com vocês hoje vamos fazer uma aulinha bem rápida esclarecer dúvidas dos amigos inscritos como vocês sabem estamos aí no canal principal montando esse sistema off grid completo aqui no novo painel e aí eu vou fazer essa aulinha para responder rápido disjuntou tem aí lado para ligar os fios posso ligar a entrada por cima ou a entrada por baixo e aí tem algum problema se eu inverter essa ligação vamos lá uma aulinha simples nos disjuntores de corrente alternada a maioria dos fabricantes geralmente diz que não tem problema nenhum você pode fazer a conexão de entrada da atenção a ser ou por cima ou por baixo aí você vai adaptar a ligação ao seu que descer aí de sua instalação elétrica a corrente alternada fica variando aí os ciclos e os disjuntores aí tem são projetados para trabalhar com a entrada por baixo ou por cima sem problema algum já nos existem nos disjuntores de corrente contínua disjuntor DC aí muito utilizado na energia solar é diferente você tem a câmera de vácuo para extinção aí do arco voltaico que de quando você interrompe uma tensão de ser você gera aí um arco e esse arco nos disjuntores de ser tem um dispositivo aí específico para extinção desse arco que é bem mais difícil extinguir um arco de corrente contínua do que é um arco de corrente alternada até pela intensidade e sim nos tipos de corrente contínua você deve observar a indicação do fabricante de entrada e saída alguns aí já são projetado para entrar por cima por baixo tem a indicação de acordo com o fabricante nesse caso meu aqui seria muito mais fácil eu colocar aqui vindo da bateria que tá lá embaixo é entrando por baixo e saindo por cima para o inversor muito mais fácil porém o fabricante diz que a entrada é por embaixo por baixo por isso que eu tive que fazer essa volta colocar a entrada aqui por cima e saindo por baixo para respeitar normativas do fabricante e para que tenha segurança desejada aí com extinção do arco voltaico em corrente contínua mais uma dúvida aí dos amigos inscritos que eu tô tirando aqui no vídeo um vídeozinho rápido nessa montagem aí valeu